Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva Olha só que bacana, tem uma dessa, essa aqui o nome dela é Bromelia É, eu falo porque eu li agora a historinha que tem atrás de cada cartão desse Tem uma história contando a história dessas plantas Então eu não sei o nome de todas elas, mas essa aqui eu sei que chama Bromelia E aí é muito bonito, eu particularmente eu gostei da forma com que foi desenhada essas flores aí Então se você gosta e quer colecionar ou na sua coleção está faltando algum desses cartões Vamos conversar, deixa o seu comentário aí, se inscreva no canal, faça alguma coisa, mexa-se Faça alguma coisa rapá, faça alguma coisa mulher, faça alguma coisa aí E vamos entrar em contato, olha Wender eu gostei, eu quero esses seis cartões para mim Quanto custa, o que nós vamos conversar, o que nós vamos ver aí Vamos negociar, eu vendo meu carro para comprar esses seis cartões seus Eu vendo a minha casa, eu vendo o cachorro, eu vendo o marido barrigudo O espião só vive bebendo cerveja, barriga grande, já não faz mais nada Eu estou querendo despachar essa merda para algum lugar Vamos conversar, eu estou precisando de nego aqui para capir o quintal Estou precisando de nego para puxar carroça Estou precisando de nego para quebrar o piso de casa Estou precisando de nego para trocar o telhado Estou precisando de gente para fazer um monte de coisa e não posso pagar E aí por isso que eu estou vendendo meus cartões Eu estou vendendo os cartões para poder pagar Mas se você quer dar esse barrigudo para vir trabalhar Nós vamos conversar também Então tá aí pessoal Se interessar a vocês, nós iremos negociar, tá ok? São seis flores, muito bonito Eu particularmente, eu gostei dos desenhos Ficou show de bola, o cartão bem branquinho, bem clarinho e tal Esse que está um pouco manchado, não é mancha Foi desenhado assim Não é que raspei, fiz alguma coisa não Tá certo gente? Até mais, um abraço E o próximo vídeo já já ele entra aí Fica tranquilo, não se apavore, não se mata Não se mata agora Deixa o próximo vídeo Você vai assistir o próximo vídeo primeiro Tchau!